E aí pessoal, vamos atualizar algumas informações do Grêmio nesta quinta-feira. Tem saídas encaminhadas, tem outras possibilidades de saída, mas tem um avanço na CBF que pode inclusive trazer jogadores pra cá e nós vamos falar sobre isso. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora a hora é da nossa placa em MDF. Essa é do símbolo tricolor, toda em alto relevo em MDF, produto licenciado oficial do Grêmio. E essa empresa aqui, ela tem também produtos pra sua empresa. Isso mesmo, você tá vendo aqui alguns modelos. Você compra, você personaliza, você manda o logo e eles fazem toda em MDF, toda em alto relevo. Um lindo produto. Lembrando, esse é o símbolo retrô pra você botar na sua sala, pra você botar em todos os lugares, pra você presentear algum gremista. E essas aqui é pra você valorizar o que é seu, valorizar a sua empresa. Ligue pra eles. Aqui na descrição deste vídeo tem o WhatsApp direto, fale com eles e tenha um lindo produto na sua casa. Gente, algumas atualizações aqui. Uma das situações mais faladas nos últimos dias é que o Grêmio precisa reduzir o número de atletas do seu grupo. O Grêmio tem, somando alguns jogadores que ainda não podem atuar, como o Jonathan Robert, o próprio Lucas Leva, o Grêmio tem 37 jogadores. E o número mágico do Grêmio é em torno de 30. Tá? Colocando algumas situações, a gente sabe mais ou menos quem, de fato, o técnico Renato começa a abrir mão. E um desses jogadores que tem um mercado é o Guilherme. O Guilherme não foi relacionado pro jogo de ontem, o Guilherme foi muito criticado pelo torcedor, e ele está, sim, com o seu caminho praticamente definido. Ele vai ser jogador do esporte Recife, vai jogar uma competição que ele conhece, e vai, principalmente, voltar a um lugar que ele foi muito feliz. O Guilherme foi muito bem no esporte, foi goleador lá no passado, e volta pra esse time tentando recuperar um futebol que todos acreditavam que ele pudesse fazer aqui no Grêmio. No Grêmio ele não conseguiu. No Grêmio ele sofreu dificuldades no ano passado, e também nessa temporada começou como opção, e quando entrou não conseguiu dar conta do recado, e tem aí uma antipatia do torcedor, e às vezes é melhor colocar esses atletas num outro ponto, num outro nível, numa outra situação, numa outra história, num outro ambiente pra conseguir recuperar um pouco. A gente torce pelo Guilherme, formado no Grêmio, tem boa história aqui, mas não conseguiu, no profissional, ser o jogador que se imaginou. A verdade é essa, e é preciso nessas horas dar espaço, sim, pra que ele tenha sorte em outra carreira. É assim que funciona, e no esporte, na Série B, eu tenho certeza que ele vai conseguir melhorar, recuperar um pouco, e por lá vai tentar brilhar. Dito isso, e colocando que o Grêmio já começa a se desfazer de alguns nomes, eu acredito também que em pouco tempo a gente vai ter alguma solução, ou pra Luca Silva, ou pra Thiago Santos. Espero que talvez aí na próxima semana a gente tenha uma solução. Mas eu separei aqui um movimento muito forte que está acontecendo dentro da CBF. A CBF recebeu, há uns dias atrás, coisa de duas semanas atrás, um pedido do São Paulo de aumento do número de estrangeiros. Aquilo foi acompanhado de perto por vários clubes, mas ninguém, de alguma maneira, comprou a bronca, pois isso andou internamente. O São Paulo, a gente sabe, é um clube forte do ponto de vista político. Isso andou, e a CBF vai colocar em votação pra que isso já comece a valer, já no Campeonato Brasileiro. Ou seja, passaria de cinco estrangeiros pra sete estrangeiros. Os clubes, o São Paulo é o que tem mais, o Grêmio tem seis, outros clubes têm a possibilidade de ter. O que acontece é que isso, por que da ação? Porque o mercado sul-americano, hoje, é mais barato que o mercado brasileiro. E aí tá se tentando colocar algumas, liberar algumas situações até pra se gastar menos. O mercado brasileiro é um mercado que ficou caro, ficou pesado, e hoje existe a necessidade de abertura disso. E acho que é importante fazer também. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Então, chance pra sete estrangeiros, já no Campeonato Brasileiro, isso vai ser posto em votação pra análise dos clubes participantes, que, de um modo geral, devem aceitar. Não sei se isso fecha diretamente, porque às vezes eles pensam muito a curto prazo, mas está aberta essa possibilidade. E o Grêmio é um dos clubes que vai votar a favor. Não por ter seis, mas porque tem interesse ainda em jogadores que podem compor o grupo. Abrindo essa possibilidade aqui, no mesmo dia, no mesmo dia, o negócio Rocher reabre. O Rocher tinha um negócio muito grande pra Europa. Não confirmou. Não confirmou o negócio. E Rocher tem relação muito próxima aqui, os dirigentes do Grêmio receberam oferecimento, a coisa não andou num primeiro momento, e a articulação é exatamente pra Rocher. A articulação é pra ter Rocher no Campeonato Brasileiro. E aí o Grêmio completaria a sua lista de reforços, goleiro, lateral, zagueiros, lateral, volantes, meias, atacantes, deixando apenas aquela questão ainda pra um reserva do Ferreira, que eu chamo de reserva do Ferreira porque a tentativa era o titular, mas o Michael parece cada vez mais longe. Então, Rocher iria, a partir desse episódio, aumentar demais a sua possibilidade de ser jogador do Grêmio. E eu quero colocar aqui um ponto interessante. Quando se abre o sede, tu vai pensar, pô, então o Campas fica. Não. O Campas é, desses jogadores que o Grêmio tá tentando imaginar, como no início da conversa lá com o Guilherme, um dos liberáveis. Então, não é a relação com o Campas. É sim uma abertura pra que o Grêmio tenha os cinco que tão jogando, mais o goleiro. Porque o Canemé é titular, o Carbajo ou o Vigiaçante jogam, então não tem por que deixar um cara a cara fora da lista, o Cristaldo vai tá sempre na lista, e obviamente o Luizito Soares é titular absoluto do time. Então, essa seria a lógica com o Rocher sendo o goleiro do Grêmio. E a tendência, preciso sempre dizer isso, por que desse movimento? Porque um dos goleiros, especialmente o Breno, que tá também adquirindo o passaporte comunitário, vai ser vendido. E o Grêmio tem consciência disso. Então, essa relação, essa situação, ela tá cada vez mais definida, e a partir dessa votação aqui, podem apostar que no outro dia, o Grêmio volta a conversar sobre o goleiro Sérgio Rocher, goleiro titular do Nacional de Montevidéu, um excepcional goleiro, que jogou a Copa do Mundo, e que viria pra ser titular do Grêmio por muito tempo. Podem apostar. É goleiro pra no mínimo cinco anos, não fez trinta anos ainda, é goleiro pra cinco anos, tranquilamente, titular absoluto do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.